Vamos continuar a nossa rodada de sabatinas em estúdio com os candidatos e candidatas às prefeituras da região. Nesta semana as entrevistas são com os candidatos pleiteantes à prefeitura de Praia Grande. Todos têm 10 minutos para falar sobre 5 temas, além de 1 minuto para as considerações finais. O tempo será contabilizado a partir do momento em que o candidato começa a falar. Caso os 10 minutos da entrevista não sejam totalmente utilizados, o tempo excedente vai ser acrescido nas considerações finais. Caso o candidato ou candidata ultrapasse o tempo de resposta ou de suas considerações finais, será interrompido pelo apresentador que, sendo necessário, vai solicitar o corte do áudio do entrevistado ou entrevistada. Os temas serão sorteados no momento da entrevista, referentes à saúde, educação, emprego, segurança e mobilidade. A ordem de participação foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. É proibida a exibição de qualquer objeto, documento, imagem ou demais acessórios. Será permitido apenas consultar o plano de governo como material de apoio, sem exibição de imagem ou conteúdo. Não é permitida qualquer ofensa ou agressão aos outros candidatos concorrentes. O objetivo é justamente apresentar a você, eleitor, eleitora, as ideias e propostas para a cidade. O entrevistado de hoje é o candidato à prefeitura de Praia Grande, Alberto Mourão, do MDB. Boa tarde, candidato. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Eu vou mostrar para os nossos telespectadores. São cinco envelopes e o senhor pode escolher de um a cinco qual tema o senhor quer começar. É o número um. Número um. Na ordem. O senhor tem dez minutos a partir de agora. Quais são os seus projetos para a saúde? Olha, na saúde a gente quer resolver uma questão muito forte que aumenta a população de Praia Grande. Aumentou 50 mil pessoas nos últimos quatro anos. Automaticamente aumentou a demanda. Então nós vamos construir mais cinco unidades básicas de saúde. Vamos ampliar mais três unidades básicas. Ampliar o serviço de alta complexidade e média complexidade na questão de consultas e exames. Dobrando o tamanho do AME, quer dizer, fazendo uma interferência ali, passando a funcionar mais tempo, 18 horas por dia. Automaticamente você consegue dobrar o tempo de funcionamento e aumentar a oferta de consultas e exames. Negotiar com o Estado o aumento de oferta de consultas e exames também no AME do Estado, para que a gente possa equacionar a oferta desse serviço. E abrir novos credenciamentos para aqueles serviços que a gente não poder atender, para que a gente possa reduzir o tempo de espera de consultas e exames de alta complexidade. Também criar uma clínica, fazer um centro de tratamento para autismo, para fazer terapia de ordem continuada. É necessário porque o número de autistas cresceu muito, em decorrência, não se sabe ainda cientificamente, mas devem nascer na cidade de Praia Grande 100 autistas por ano. Então, automaticamente, você precisa fazer um tratamento especificado a partir dos oito meses de idade. Automaticamente, a gente precisa atuar nessa área. E fazer protocolos novos para que identifique, já nos primeiros anos de vida, o quadro de autismo. Estabelecer esse protocolo na saúde da família e também na rede educacional, para que a gente possa tratar o maior possível. Criar uma situação também, porque é um PAPET, que é um centro de pronto-socorro para o animal, que é fundamental para que a gente possa cuidar da saúde animal. Investir, junto com o governo do estado, na construção de um hospital regional, nem em Praia Grande, para atender câncer de coração. Um hospital sem leite, já levei essa proposta ao governador e ele está estudando a possibilidade. é fundamental, coloquei à disposição recursos federais e também terreno no município para a construção desse hospital, que é necessário para a Baixada Santista. O senhor tem sete minutos e cinquenta e sete segundos e quatro temas para serem abordados. Envelope dois, três, quatro ou cinco? Dois. Quais são suas propostas para gerar emprego em Praia Grande? Olha, a gente vai fazer um trabalho forte na questão de trabalhar com as incubadoras de empresas. Então, a gente tem a questão da incubadora das startups, que a gente precisa agora reativar uma nova proposta, e também buscar um empreendedor. Tem lá nos bairros, em qualquer lugar, alguém que está empreendendo com dificuldade, mas precisa ter ou o suporte do Banco do Povo, ou o suporte do investidor que olha naquilo um bom negócio. Então, nós vamos trabalhar no sentido de incentivar o empreendedorismo e no sentido de incentivar a questão das startups, de forma a gerar novas oportunidades de ganho. Também, reclassificar a população, porque, na verdade, o emprego está muito ligado à capacidade produtiva que você tem. Então, requalificar profissionalmente. Eu tenho caminhado muito na rua e tenho percebido uma coisa, o comércio, o serviço, a indústria reclama de falta de mão de obra. Então, requalificar a mão de obra é necessário para que você possa ter a empregabilidade implantada. Essa é uma das coisas. Depois, incentivar atividades retroportuárias, de logística regional, de distribuição regional, e serviços também que eu posso instalar em Praia Grande, para que a gente possa gerar novos empregos. E, definitivamente, a partir do ano que vem, nós vamos ter o shopping, que era um incentivo meu de quatro anos atrás. Ele começa as obras, vai gerar mais 3 mil empregos. O senhor tem 6 minutos e 41 segundos. Três temas ainda para serem abordados. Envelope 3, 4 ou 5? 3. 3. E o próximo tema é segurança. Na segurança, nós vamos aumentar em 2 mil câmeras na cidade. A gente precisa fazer esse trabalho, porque a gente tem um CCO fantástico, que foi construído há 20 anos atrás e funciona magnificamente. Então, mais 2 mil câmeras, priorizando essas câmeras nos centros comerciais. A gente tem centros comerciais nos bairros fantásticos. E a gente precisa levar a segurança, porque é lá que é, possivelmente, a oportunidade para o delinquente. Reduzir as incidências nesses locais é fundamental. Então, os centros comerciais da QN, os centros comerciais das entradas de bairro, são fundamentais para colocar 2 mil câmeras. Vamos trocar 19 a 22 mil lâmpadas de LED. Ela aumenta a luminosidade, melhorando a segurança de quem usa a rua, melhorando o patrulhamento da polícia, que consegue chegar mais longe, e as câmeras podem gravar com mais nitidez as imagens. Essa é uma coisa. Depois, estabelecer uma coisa clara. A gente tem que combater a receptação. Você que está me vendo aqui agora, vem também o portão que roubou da sua casa, o fio que tiraram da entrada dos salos da sua casa. Qualquer produto é vendido, ninguém compra sucata. A gente vai dialogar com a pessoa de sucata e dizer, olha, você só pode abrir o seu comércio às 9 e só pode fechar às 18. Não pode ficar de madrugada, porque à madrugada, quem vai vender alguma coisa é possível furto tirado de algum lugar. Então, coibir, dar tolerância a zero nesse sentido. E aumentar o patrulhamento. Investir na guarda municipal, aparelhada, com equipamentos adequados, aumentar o número de guardas municipais, aumentar também os plantões extra, para que a gente possa patrulhar com mais intensidade. Começar com o governo do estado para aumentar o efetivo da polícia civil, da polícia militar, que é necessário também, e também aumentar o número de digens, para que a gente possa ter mais patrulhamento na cidade. Na educação, a gente vai continuar ampliando a rede de ensino infantil, a rede de ensino fundamental, é fundamental que a gente faça isso. E ainda, na questão do autismo, que essas duas redes, treinar o professor para que ele possa identificar um possível quadro de autismo e aí encaminhar para a direção, para que chame a família e consiga fazer, que leve ela para a rede de saúde, para fazer o exame, para começar o tratamento o mais rápido possível, para que possa melhorar o desempenho e diminuir o grau de severidade. Continuar também a reforma de colégios, a manutenção dos colégios é fundamental, a ampliação de equipamentos, de alta tecnologia, para tornar a aula mais agradável, competir o professor. Hoje, está competindo com esse mundo externo da tecnologia que tem em casa, automaticamente você precisa apoiar o professor para que ele possa ter mais mecanismos para competir, para tornar a aula agradável para o aluno. Conversar com o governo federal, para que a gente estale na cidade, uma escola federal, é a minha batalha com o governo federal. Também conversar com o governo do estado, expandir as ETECs dentro de Praia Grande, para que a gente possa melhorar o ensino profissionalizante e investir cada vez mais na vinda da Universidade Pública Federal para a Baixada Santista. O senhor tem 3 minutos e 46 segundos para falar sobre o último tema, envelope número 5, que é mobilidade. Na mobilidade, o governador já conversou, esteve lá em março, disse que vai levar o VLT no governo dele até Praia Grande, é óbvio que o estado do VLT, que é o eixo troncal, que vai passar pelo Tudo e Baixo, em direção pela Expresso Sul até Mangaguá, automaticamente nós vamos ter que reconstruir o sistema municipal de transporte, fazendo interligação com esse sistema troncal, isso vai melhorar muito o transporte, vai tirar muito ônibus do sistema viário, automaticamente você melhora o fluxo de veículos. Mas mesmo assim, a gente já tem alguns gargalos, o gargalo do farol do Samambá, que tem 7 minutos, nós temos que equacionar aquela questão, a construção do viaduto da Curva do S, que já está em fase final de elaboração do projeto executivo, espero que o ano que vem, de certeza, ele vá para a concorrência pública e a gente resolver a questão do viaduto da Curva do S. E outras regiões da cidade que têm congestionamentos, que automaticamente também sofrerão uma interferência, ou seja, por tecnologia de farol, ou seja, por construção de obras viárias. A gente vai também fazer a abertura da Avenida dos Trabalhadores, percorrendo a região do Quietude, a região da Nova Minim e do Jardim Alorra, fazendo com que os veículos não tenham que se dirigir às marginais para andar entre os bairros. E lá na Avenida do Cidadão também, na Curva do S, a gente também quer abrir o resto da avenida, que falta da continuidade dela, percorrendo os quatro bairros, para que os veículos não tenham que se dirigir à marginal e consigam entrar entre os bairros e andar internamente. Sobrou o tempo de dois minutos e dezesseis segundos. Conforme eu expliquei na introdução, esse tempo vai ser acrescido às considerações finais, portanto, o senhor vai ter três minutos e dezesseis segundos para suas considerações finais. Fique à vontade, candidato. Eu queria voltar a falar da saúde, que a gente não tem uma preocupação com a questão de farmácia fechada dentro de cada unidade, eu recebo essas reclamações. E para resolver esse problema de acesso ao remédio, porque tem um remédio, mas não tem acesso, porque o farmacêutico está de férias, nós vamos criar a central de distribuição de remédio. Nós vamos entregar remédio na sua casa, porque isso é possível. Com a tecnologia moderna, a receita vai para a central, faz o aviamento, o imótono é entregue em casa, você potencializa os gastos da prefeitura, porque você faz a gestão melhor do estoque e pode entregar a dose certa, que automaticamente vai permitir uma economia para todo mundo podendo entregar mais remédio. Também a gente vai implantar na saúde um sistema de avaliação do serviço, para a gente ajustar o serviço, a gente vai ter conhecimento em tempo real. Então você vai receber uma mensagem por aplicativo, essa mensagem você vai apertar, vai responder o questionário, como foi o atendimento na recepção, no médico, da enfermagem, como é que estava a limpeza da unidade, para que a gente possa melhorar o acolhimento e aí sim fazer a humanização do sistema. A gente precisa também introduzir um trabalho que é muito profundo, esperar o governo federal resolver a questão da regulamentação do projeto do Uber e aí a partir daí sim a gente começar a discutir em conjunto com a categoria, se é necessário complementar alguma ação de apoio a eles, para que a gente possa ajudar eles a melhorar cada vez mais a prestação de serviço à sociedade. Quanto a essa questão do pessoal de praia, os ambulantes, eles constantemente precisam de atualização profissional, cada vez mais incentivar o profissionalismo, para que eles possam melhorar a prestação de serviço para a sociedade. Eles são fundamentais, são os primeiros a receber o pessoal na praia e quanto mais profissional eles forem, melhor ficar para a cidade. Então, para que eles possam fazer uma boa alimentação, para que eles possam fazer um bom drink, oferecer à sociedade o diferente. Então, a gente vai investir muito nessa requalificação profissional. E queria finalmente pedir a vocês, o voto de vocês no dia 6 de outubro, vote 15. O senhor ainda tem 1 minuto e 14 segundos, candidato. Eu queria finalmente agradecer a todos a oportunidade de estar aqui na Record, os parabéns pela iniciativa, dizer que eu tenho caminhado e vou continuar caminhando ao longo da cidade, já caminhei mais de 19 quilômetros nos centros comerciais, ouvi cada um dos senhores, para confirmar se eu estava no caminho certo nas minhas propostas de governo, para entender se podia incorporar novas demandas e tenho feito isso com muita alegria. E automaticamente, o meu plano de governo, que foi o primeiro a ser registrado, está lá para que as pessoas possam acessar. Eu tenho certeza que nós vamos cumprir grande parte deles, não, total parte deles, não há dúvida disso. Então, a gente precisa entender que precisa trabalhar com ideias, com propostas e parar com fake news. Então, meu agradecimento a vocês por terem me recebido e vamos continuar o último dia fazendo a campanha de uma única forma, dialogando, conversando com a sociedade para entender as suas dificuldades, para construir uma cidade melhor. Muito obrigado. O senhor ainda tem 20 segundos. E eu, finalmente, agradeço ao Record por ter a oportunidade de estar aqui, conversando um pouco com vocês, levando a mensagem e as minhas propostas de governo. Então, muito obrigado. O senhor quer complementar? Não. Muito obrigado. Agradecemos a presença do candidato Alberto Mourão, do MDB. E amanhã, vamos continuar a nossa rodada de entrevistas com mais um candidato à Prefeitura de Praia Grande. O Balanço Geral começa sempre 10 para meio-dia. Eleições 2024, o voto na Record. E amanhã, vamos lá. E amanhã, vamos lá. E amanhã, vamos lá.